Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar uma receita. Como nós estamos estudando a letrinha B, nós vamos fazer a receita de um bolo. Bolo começa com a letrinha B e termina com qual letrinha? Com a letrinha O. Então, vamos lá para os ingredientes? Vou ler para vocês aqui os ingredientes e vou mostrando para vocês o que vai ser usado. Um copo de leite, um copo de óleo, dois ovos, dois copos de farinha, um copo de açúcar, um copo de chocolate e uma colher de fermento em pó. Primeiro, nós vamos colocar os ingredientes que são líquidos. Um copo de leite, um copo de óleo, dois ovos e vamos bater no liquidificador por uns dois minutinhos. e vamos colocar os ingredientes. dois copos de farinha, um copo de açúcar, um copo de açúcar, e aqui tem um copo de chocolate. e vamos bater novamente. um copo de açúcar, A massa tem que ficar bem no meu jeito. A massa tem que ficar bem no meu jeito. A massa tem que ficar bem no meu jeito. O fermento não precisa ser batido, é só colocar e mexer. A massa tem que ficar bem no meu jeito. A massa tem que ficar bem no meu jeito. Agora nós vamos colocar na assadeira que já está untada. É o bolo que vocês mais gostam. E vocês observando o que a mamãe vai colocando e a quantidade. A massa tem que ficar bem no meu jeito. A massa tem que ficar bem no meu jeito. A massa tem que ficar bem no meu jeito.